Pela primeira vez em oito anos, as taxas de sobrepeso e de obesidade no Brasil pararam de crescer. Os dados são da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico à Vigitel. O levantamento mostra os hábitos do brasileiro e ajuda o Ministério da Saúde a elaborar ações de prevenção a doenças. Em todo o país, foram ouvidas 53 mil pessoas. Quem vê a administradora de empresas, Camila, de 32 anos, malhando intensamente, não imagina que ela já pesou 40 quilos a mais. A perda de peso foi conquistada graças a acompanhamento nutricional e psicológico e uma rotina de exercícios que conta com musculação funcional pelo menos cinco vezes por semana, além da prática de outros esportes nos dias de folga. Hoje, ela consegue manter o peso e conta que tem mais qualidade de vida. Eu roncava à noite, tinha apneia, tinha dor no joelho, não conseguia fazer muita coisa. Depois que eu emagreci, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Segundo esta nutricionista, é preciso mudanças na alimentação, mas também nos hábitos de vida para garantir um emagrecimento saudável. O paciente deve ser assistido de uma proposta multidisciplinar. Então, a gente trata a obesidade não só com a parte nutricional, que seria o controle alimentar, mas também com acompanhamento terapêutico, acompanhamento médico, uma proposta de mudança de atividade física, então de mudança de hábitos. E aí eu falo não só hábito alimentar, como hábitos de vida. E uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que, pela primeira vez em oito anos, o número de pessoas com obesidade e excesso de peso no Brasil se manteve estável. Desde 2006, primeiro ano de realização da pesquisa, a taxa de crescimento era de mais de 1% ao ano. Mas o estudo mostra que metade da população adulta no país ainda está acima do peso. De acordo com a pesquisa, 50,8% dos brasileiros estão acima do peso ideal. Destes, 17,5% são obesos. Homens têm mais excesso de peso do que as mulheres. São 54,7% contra 47,4%. A pesquisa também apontou que os brasileiros estão praticando mais exercícios físicos. Nos últimos cinco anos, a prática de alguma atividade durante tempo livre aumentou de 30,3% para 33,8% da população brasileira. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, destacou algumas das iniciativas do governo federal para combater a obesidade. Nós temos um conjunto de iniciativas, desde a orientação às pessoas, a introdução de hábitos mais saudáveis da merenda escolar, atividades como as academias de saúde que investem efetivamente para que as pessoas se mobilizem, façam atividades físicas, combate o sedentarismo, a orientação nutricional que as equipes de saúde da família, o diagnóstico precoce de enfermidades como diabetes e hipertensão. As academias da saúde estão instaladas em parques e espaços públicos. Assim, é possível fazer exercícios físicos de graça e ao ar livre. Aos 68 anos, seu Pedro, que é aposentado, diz que usa os equipamentos diariamente. Se você ganha dinâmica, fica com a maior disposição de ir e de vir, Então, eu vejo nisso de vital importância, se quiser rodar um pouquinho mais. Ainda segundo a pesquisa, o número de pessoas acima de 18 anos que são fumantes caiu 28%. O estudo completo você confere no site do Ministério da Saúde.